Na região sul do Espírito Santo, a pecuária e a agricultura são fortes, mas é aqui nestas lagoas que está o maior lucro desta propriedade. Estamos no distrito da Gruta, Cachoeiro de Itapemirim. Aqui se produzem os camarões da Malásia, um camarão de água doce, também chamado de lagostim de água doce e gigante da Malásia. É uma das espécies mais procuradas para cultivo e ele faz um grande sucesso nas mesas de todo o mundo. Hoje nós viemos a esta propriedade para conhecer a produção de camarão da Malásia. Ele chega dessa forma até a nossa mesa. Ele pode vir congelado ou diretamente dos produtores. Mas para chegar nesse estágio, é preciso produzir desde as larvas até esse momento final. E a partir de agora você vai conhecer esse processo. Classificado como alimento nobre em todo o mundo, ele desperta o interesse de muita gente que vê altos lucros que podem chegar a 100% já no primeiro ano. Foi o que fez esse empresário a investir no laboratório em sua propriedade. Eu criava aqui tilápia. Eu fiz uns lagos, preparei para criar tilápia. Me informaram que poderíamos criar camarão consorciado com tilápia. E criamos, deu certo, funcionou. Porém, eu achei que o camarão era mais lucrativo. Na hora da despesca, o camarão praticamente pagou a ração da criação da tilápia. O camarão da Malásia é um animal de cativeiro de origem controlada e que pode ser cultivado em todas as regiões brasileiras, principalmente nas áreas mais quentes. Alimenta-se de ração específica para camarões e está pronto para abate entre 4 a 6 meses. Marlon veio do Paraná para desenvolver esse laboratório e explica como é a criação do camarão. O primeiro processo se inicia lá nos viveiros, na seleção das matrizes, certo? Depois elas vêm para dentro do laboratório, onde são desinfetadas, tá? E, posteriormente, são colocadas nas caixas de eclosão, que é uma caixa menor dentro do laboratório. Após esse procedimento, ocorre a eclosão das larvas. Então, aí, são coletadas e transferidas para as caixas de pré-cultivo, onde permanecem por um período de 8 a 10 dias no máximo. Neste local, há potencial para produzir diariamente larvas de camarão. Elas se alimentam de um microcrustáceo, a artêmia. Ela tem o tamanho de 30% de um camarão. Cada grama tem 240 mil artêmias. Ela é a primeira alimentação da larva logo depois que ela eclode. Esse processo tem que ser feito até 10 vezes por dia. A produção de pós-larva dentro do laboratório, o nosso laboratório tem a capacidade de produzir de 500 a 750 mil. Podendo haver melhoras, chegando até a um milhão de pós-larva mensal. O camarão pode até mesmo conviver em um aquário, como uma decoração e um animal exótico. Ele tem suas particularidades, que vale a pena desvendar. Ele é um crustáceo que consegue enxergar maior quantidade de cores do que o ser humano até. Segundo informações que a gente tem, né, bibliográficas, que cada olho do camarão contém 16 pares de lentes. E ele consegue explorar o seu meio aquático muito bem. Por isso ele se desenvolve muito bem no estado e consegue uma alimentação natural muito boa. Até mesmo a comercialização de larvas desse laboratório é exclusiva. Ele é o único do estado a possuir essa seladora para garantir que as larvas cheguem vivas aos produtores. Depois de despejadas nos sacos, ele recebe oxigênio 100% para aguentar até 72 horas de viagem. Antes, o processo era de amarrar as sacolas, o que matava muitas larvas. Vamos agora conhecer os lagos. Cada um tem camarões jovens e adultos. O macho tem essa puã para se defender. Esta é uma fêmea, com cerca de 5 mil óvulos fecundados em seu ventre. O Marlon está mostrando para nós aqui um casal de camarões da Malásia. A fêmea já está aqui pronta para eclodir. É isso mesmo, Marlon? Isso. Na verdade, ela ainda está em meio período. Mais ou menos uns 10 dias para frente ainda, com a temperatura da água em torno de uns 28 graus, 29 graus, ela acaba o processo de incubação. E depois ocorre a eclosão que é lá dentro do laboratório já. Agora, tem uma curiosidade que parte do bracinho, parte dessa puã, desse camarão, está azul e o restante meio alaranjado. Por que isso, Marlon? Olha só, Ramon. A verdade é que esse macho aqui é um macho pré-dominante. Ele ainda não atingiu a sua dominância no sistema. Então, daqui mais uns 15 ou 20 dias, ele deve estar trocando a sua carapaça, aumentando de tamanho e, consequentemente, criando essa coloração azul em toda a sua clave, a sua pinça. E aí sim, ele vai estar como dominante no sistema, pronto já para ser extraído para o abate. A quantidade é controlada em cada tanque. A gente trabalha em torno de 10 por metro quadrado e é o que a gente recomenda também, já povoado com juvenil, que não se tem mais percas. A produtividade do camarão da Malásia no estado está sendo de 1 a 3 toneladas hectare ano. Isso vai depender do sistema que você vai abordar, se é o sistema extensivo, intensivo ou semi-intensivo. Já nesse outro tanque, as fêmeas que estão com os óvulos são colocadas para serem alimentadas e depois depositarem seus filhotes no laboratório. Para os investidores, é um caminho sem volta. O negócio cresce a cada dia. Eu costumo dizer o seguinte, o pequeno produtor viu de Teimoso. Tem tema com leite, tem tema com café, tem tema com eucalipto, tem tema com catilápia. E eu estou no mesmo, só que eu estou teimando com camarão. E eu gosto de fazer conta e conseguir, hoje nós estamos tendo um resultado positivo. Posso te garantir que a criação de camarão te dá 50% de lucro. E os planos para investimento no segmento do camarão já estão sendo feitos. Nós tivemos agora uma reunião com o Ministério da Pesca, Fórmula e Vitória. Eles estiveram aqui, eu mandei um e-mail para eles, eles aceitaram, compararam a ideia, gostaram. E aí agora nós estamos, o que acontece? Os pequenos produtores têm medo. Onde eu vou vender esse camarão? Então o que eu fiz? Eu propus criar uma cooperativa. Eu já compro, tem vários produtores que já engordou o camarão nosso aqui, que eu estou comprando deles. Quer dizer, é um tipo de cooperativa que eles não correm risco nenhum. Eu vou comprar o camarão deles.